Fica mais sem eu, seu abraço só se encaixa com eu Que a tua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixaria viver mais Ficar sozinho se mexer é muito demais Não vou deixar você morar, vai eu sozinha Vem, que a minha casa não é rica mais do que eu Que o teu abraço só se encaixa com eu Que a tua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixaria viver mais Ficar sozinho se mexer é muito demais Não vou deixar você morar, vai eu sozinha Não vou deixar você morar, vai eu sozinha Não vou deixar você morar, vai eu sozinha